Poxa vida! Vocês estão com medo do que? Calma gente! Ô louco! Pra ir no final de semana, ninguém mandando um whatsapp pra mim perguntando sobre o reposicionamento do Starone C2 que vai para a posição orbital de outro satélite. Estão preocupados com seus receptores piratas, receptores banda C, receptores banda KU até mesmo das operadoras. Calma! Pode mandar o whatsapp pra mim, sim, não tem problema. Só que eu respondo em horário comercial, tenha paciência, teve ninguém que veio cobrar de mim, você visualiza e não responde. Você não tem família pra viver não, amigo? Tenha calma, tá? A gente responde sim, mesmo que demora, mas responde. A gente trabalha, a gente tem uma família, final de semana, é assim que funciona, tá bom? Fica na paz aí, um dia se aprende, tá bom? Gente, é o seguinte, tem muitas perguntas sobre como vai ser o receptor que eles têm hoje. A maioria preocupado com sistema pirata, né? É simples, na órbita 70W tem dois satélites, na verdade três. Um está visando a posição, a visada para a América Central. E os outros dois, o C2 e o C4, a órbita, essa visada é para toda a América do Sul. E para você, veja bem, para você que tem o seu receptor aí, é tão fácil você saber se o seu receptor está lendo a criptografia ou os transponders dos dois satélites. Hoje existe vários portais informativos que ajudam muito a gente sobre satélites. Se você procurar aí, portal informativo sobre satélites, seja qual for aí do seu agrado, você vai ver que ali eles estão informando o quê? Os transponders e symbol rate de cada satélite. Olha só, então na hora da busca, o que você faz aí, pode ser um receptor homologado, pode ser um receptor pirata, como pode ser um receptor também da operadora. Na hora da busca, principalmente os piratas e os receptores de banda C, ou até mesmo alguns satélites, faz a busca e faz a leitura dos transponders, que tem lá a banda KU baixa, banda KU normal e banda KU estendida. Basta você verificar se o seu receptor leu todos aqueles transponders informativos. Faça a comparação, entra no portal, vai lá, faça essa comparação lá, entra lá no portal, faça a comparação das leituras que os transponders que foi lido, dos da órbita 70W, C2 ou C4 e verifica se o seu receptor está lendo aquele transponder, se abriu algum canal ali que seja frio, até de banda C mesmo. É só usar aí um pouco a criatividade. Vou lá no portal, anota ali, perde um pouquinho de tempo, você se torna, sabe, você fazendo isso, você se torna um amplo conhecedor do assunto. Entendeu? E não precisa ficar preocupado, tenha calma, porque todas essas informativas, esses vídeos, conferências que estão tendo aí, é tudo para tentar ajudar vocês. As informações que vem trazer aqui, são informações que vem tentar amenizar um pouco e explicar melhor para vocês. O que o meu entender, eu já volto a falar, o que está acabando é o interesse público. Gente, o ser humano hoje não tem tanto mais interesse em assistir TV. São poucos que hoje, é uma minoria, porque a maioria hoje, faz uso fruto de canais abertos ou canais fechados pela internet. Uma maioria ainda está ali, a gente sabe, eu estou cansado de falar, que aonde lugares remotos a internet ainda não chegou, é esse público aí que está assistindo TV. Entendeu? É para esse público que a parabólica vai continuar em banda KU aberta. Ah, mas o satélite vai mudar, vai sair do 70W, C2 vai para o 65W. Gente, tenha calma, vai continuar ali a transmissão, a vida útil do C2 é 15 anos, vai até abril de 2023. Pode ser que prorrogue, pode ser que os caras lá, criativos, pumba, vamos prorrogar essa data e continua aí, aí. Você vai continuar tendo sinal, vai precisar virar antena? Sim, vai precisar virar antena para quem quiser continuar tendo os canais que a Lia oferece. E se o D2 conseguir, juntamente com o órgão que está regulamentando isso daí, ter os canais abertos ali, você não vai precisar mexer na sua antena. Entendeu? Você vai precisar apenas migrar da banda C para a banda KU. Porque tudo que eu percebi nessas videoconferências, é tudo interesse comercial, gente. Por que interesse comercial? Porque eles estão com medo de ficar sem essa fatia do bolo. Para para pensar. O órgão que está regulamentando isso aí, citou o nome de um outro satélite que eles não fazem parte. Mas não foi confirmado. Apenas citou que há o interesse de ir para tal satélite. Ali, já preocupou todo mundo, que não faz parte de onde estão visando esse satélite. Então, eles estão trazendo as soluções. Eles vêm aqui, que nem a própria empresa que vai subir com o D2, já ofereceu para o órgão administrativo sobre o assunto da migração, que ali é possível ter os canais de banda KU abertos de graça. Outra mancada foi as operadoras, que se ferraram em não deixar os canais abertos ali, venderam como livre e deixou de ser livre. Olha que grande oportunidade aí. A própria operadora hoje, que não é competente contra a pirataria, você que está pagando, está sustentando os outros, e os outros que não estão pagando, estão de carona em cima do seu. Você é um cavalão carregando eles. Pode ser que ali, nessa operadora, continuem os canais abertos, que é a solução que eles estão tentando mostrar para o órgão administrativo sobre o assunto. Como outros assuntos ali foram abordados com outras empresas, para mostrar que existe solução. Eles não querem perder a fatia desse bolo. E quem perdeu com isso? Foi as próprias operadoras em ter, pumba, cortado o livre. Está certo que alguns informou, outros não informou, e assim, é uma história que vai longe. Cada um tem o seu motivo, cada um tem a sua opinião. Só que você que é o usuário do sistema pirata, ou sistema de banda C, ou sistema que é assinatura, que é pré-pago, que está usando o C2, ou até mesmo o C4, basta você fazer as comparações nos portais. Ali tem todos os transponders do C2 e do C4. Verifica, já fica esperto. Verifica se ali já está lendo todos aqueles transponders, se tem canal pegando ali. Se estiver pegando, mudou para a posição orbital e você quiser usar ali o C2, você vai lá e vai ter que reposicionar a sua antena, banda K1. Já a banda C, nós já cansamos de explicar aonde houver a interferência do 5G para outro satélite, você vai ter que trocar o LNBF. Vai sair caro? Vai. Só que você vai ter que trocar, se você quiser continuar. Aonde não apresentou interferência, para que você vai mexer? Não há o porquê disso. Quem se enforcou? Quem deu tiro no pé? Quem lembra de uma live de um ano e meio aqui, que eu falei que as operadoras iam dar um tiro no pé? Quem lembra que nessa live que eu falei que a grande oportunidade estava nos livres? Está aí uma grande oportunidade. Agora cogitam, dentro da própria operadora, de oferecer esse livre permanente. Estão cogitando aí, eu até falei já num vídeo, que tem duas operadoras aí querendo manter o livre definitivo. Só que a gente não pode falar, porque se a gente fala, tal operadora vai oferecer o livre, e aí depois é tão enrolado. Vocês já perceberam? Ah, vai subir tal data. Em 2019 era para subir o D2, não tinha nem o Covid, mas aí veio o assunto do 5G e puxaram o freio de mão. De repente entrou o Covid e aí melou tudo, né? Deus parou o mundo e ninguém quis descer para refletir. Já pensou? Pensa uma coisa. A maioria do pessoal hoje que pega Covid, são pessoas aí que estão no dia a dia, na luta, trabalhando, são pessoas que estão aí em contato com várias outras pessoas, estão pegando essa doença. Eu posso pegar, você pode pegar. Mas você já percebeu? Moradores de rua, essas pessoas pobres que vivem aí na rua, eles não pegam, né? Ninguém dá a mão para eles, eles não ficam em fila de banco, não tem dinheiro para pegar. Um grande abraço, gente. Um grande abraço, gente.